o salve galera Douglas Pan, eu sou Mara Corbais e o vídeo aqui para o canal de last day hoje eu vou te dar um vídeo rápido aí tá só para mostrar aí o passe a gente concluiu tudo tá acabei de pegar aqui o nível 39 na delegacia aí tá e eu vou comprar aí este último nível vamos concluir aí todo esse passe eu tô falando baixinho tá porque eu estou noqueada o pagamento concluído e aí 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 a última gente teve que comprar tá porque a gente vai conseguir concluir todas aqui vou trocar essas cartelas chega até o ano da 25 tá foi bem difícil que essa temporada aí a última eu tive que comprar tá olha só concluí tudo tá galera para falar que eu concluí todas só essa queda foi se eu não concluí e da invasão aqui está de concluir tudo tá então é isso galera todas as lições eu concluí com a porta uma passe comentar que vocês acharam dessa temporada tá tá analisando uma hora para finalizar tá quando eu consigo tentar esse vídeo antes de acabar tudo isso tá galera comentem que vocês acharam desculpem o áudio tá mais eu tô meio do que a abri aqui há